Olá galera, bom dia, TV Inácio Drone, senta o dedo no like, compartilha pessoal, a todos vocês aí gratidão para vocês que me acompanham, estou aqui na grande exposição e vaquejada de Piracuruca, Piauí olha só essa bezerra pessoal, pense numa bezerra arrumada a bezerra é bonita pessoal, a bezerra é arrumada, aqui nós temos duas vacas de leiteira duas vacas de leiteira e aqui é só o gado Nelore galera, o gado Nelore aí exposição muito grande aí, estão passando por aqui hoje domingo, muitos visitantes hoje isso aqui pessoal, está no chão, é a casca do arroz isso aí é a casca do arroz essa daqui pessoal, é a fazenda Maravilha Campo Maior Piauí isso aqui é vaca Nelore Pintada vaca Nelore Pintada, esse aqui é um touro, está deitado é um touro isso aqui é uma vaca Nelore Pintada, aqui tem mais um touro do Nelore Pintada é show pessoal, senta o dedo no like e compartilha pessoal, compartilha tem mais um touro do Nelore, aqui é um touro de leiteiro pessoal, mas pensa que um touro de leiteiro grande esse aqui, esse aqui é grande, olha aí meu amigo Carlinho rapa, esse aqui é enorme, esse tourozão aqui ó, é boi para 500 quilos, esse aí é o mais Alô, bom dia pessoal, direto de Piracuruca Piauí agora nós vamos ali pegar a grande exposição de Piracuruca muito gado de luxo e vaca leiteira pessoal senta o dedo no like, compartilha e se inscreve no canal esse aqui vai se levantar agora pessoal ó eita rapaz, olha só como é que tá aí o Piracuruca pessoal aqui tem mais bezerros diferenciados aqui ó ah pessoal, agora nós vamos mais chegar aqui nos touros de leiteiro ó pra quem aprecia a raça, olha aqui o animal pessoal, olha aqui pessoal 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 Toro de leiteiro Aqui tem mais umas Novilhas de leiteira Aqui tem mais uns Toros de leiteiro também Tudo aqui direto De Piracuruca no Piauí Muito gado melore Estão passando aqui pessoal Que é uns pavilhão Vamos até o final lá Para vocês verem aqui A escritura toda Aqui tem mais umas vacas Opa Aqui tem de guardar Mais um touro Muito bonito aí pessoal Aqui pessoal É o gado Cindy Olha o gado Cindy O gado Cindy Aqui na exposição de Piracuruca É show Aqui pessoal O menino foi subir Em cima do touro ali O menino é corajoso Subiu em cima do touro O cara estava em cima do touro Meu amigo Ele subiu o touro Ele desceu Que o touro estava querendo se zangar Ah o touro estava querendo se zangar Estou Aqui nessa parte aqui Essa parte aqui Tem mais Tem mais Gado Ali galera É um É uma É uma vaca Nosso amigo estava pensando Aqui Nosso amigo Carlos Estava pensando Que era um touro Mas na realidade Essa daí É uma É uma vaca Viu Olha o outro Grandão aqui Top 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 Viu Esse curral aqui É Nelore a perder de vista Viu Ali é uma reprodutora Só Nelore de ponta Bonito Bonito também Esses Esses cabrestos Esses cabrestos Esses cabrestos Esses cabrestos De Deles aí Seguindo aqui Pessoal Muito Gado Nelore Gado Nelore Aqui a perder de vista Essa daí Está até solta É a exposição De Piracuruca No Piauí É isso aí galera Eu vou ficando por aqui TV Nasso Drone Senta o dedo No like Compartilha Pessoal Solgado De luxo Galera Solgado De luxo Esse pavilhão Todo aqui É só Gado Nelore